Fala pessoal, beleza? Trazer aqui pra vocês um farm de XP infinita do jogo Daidon Island. Esse farm a gente vai fazer ainda no início do game. Então a gente vai upar nossos personagens no início do game e atingir o nível máximo. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como faz. Vamos iniciar o game. Novo game. Então a gente vai fazer esse farm dentro do prólogo, que é o início do game. A gente vai selecionar o personagem Purna. E iniciar o game. Bem, iniciou o game no prólogo. Mostrar pra vocês aqui que eu estou no level 1. A gente vai evoluir o personagem fazendo um farm aqui dentro do prólogo. Então começou o game, a gente evolui naturalmente o game. Vai pra frente. A gente chega até essa porta e vamos abri-la. A gente segue esse caminho. Vai aqui, tenta abrir. E segue nesse sentido. Vai rolar a cutscene. A gente passa. E vem aqui no elevador. E abre aqui no quadrado. E a gente aperta R3 pra passar aqui. Aqui é o seguinte. A gente vai ter que ir até aquele ponto da bandeirinha vermelha. E após isso vai ter alguns zumbis level alto naquela região. E o narrador do game vai pedir pra gente correr. Então se a gente for até o final do ponto, vai rolar uma cutscene e vai continuar o game. Mas a gente não vai fazer isso. Durante a corrida a gente vai entrar em uma sala. E atrair esses zumbis, né? De level muito alto. E derrotar eles pra aumentar a XP rápido. Então são zumbis que eventualmente a gente não enfrentaria. Então é só um adendo. A gente pula no X. E dá o chute no L1. Então é importante ter em mente esse movimento. Então vamos lá. Vamos atrair aqui os zumbis. A gente corre nesse sentido. E vai entrar nesse quarto aqui, ó. Já deu um chute aqui nesse zumbi. E fica aí em cima da cama. Aqui é pra eles. De preferência pra esse canto aqui. Se a gente derrubar eles, não tem como... E dá ele levantar. Pronto. Subimos um level. Então vai fazendo esse processo. Atraindo eles pra cá. E derrotando eles. Se ele é aqui no canto, ó. Aproveita pra... Matar mais rápido. Porque não tem como ele se levantar quando ele cai aqui. Pronto. Subimos mais um level. Vamos ver que level a gente ficou após o fim do primeiro processo. Então a gente tava level 1. Foi pra level 3. A gente já investe aqui. A parte de combate. Vai liberando aqui. As habilidades. Agora a gente vai em opção. Vai em load last checkpoint. E faz todo o processo novamente. A gente se agacha. Sai aqui do elevador. E vamos repetir novamente o processo. É atrair os zumbis lá pro quarto. E ficar derrotando eles. Pulando o X e o L1. Pulando o X e o L1. Pronto. Vamos ver se esse vem pra cá também. Pronto. É só a gente ficar repetindo esse processo. Ficar dando load last checkpoint. Atraindo os zumbis pra essa área. Tentar encurralar eles aqui no canto. E descer o chute neles. XL1. Então a gente conseguiu upar. Deixa eu ver quanto a gente upou. Dessa vez a gente tava level 3. Foi pra level 6. Então. Fazer mais uma vez pra vocês. Repetir o processo. Opção. Load last checkpoint. A gente vai sair lá naquela área do elevador. A gente sai aqui. Vamos atrair os zumbis lá pro quarto. Nossa aqui. Sobe na cama. Tentar atrair eles pra essa área aqui. Bem no canto. A gente vai sair lá no canto. Tentar atrair ele pra essa área. E é isso pessoal, a gente fica repetindo esse processo Até aumentar de level máximo, a gente conseguiu, a gente tava level 6, a gente foi pro level 8 E vai evoluindo aqui o personagem Então abrindo as habilidades aqui Enfim, então a dica foi essa de como está farmando XP no início do jogo, da Iron Island, de maneira infinita Se gostou deixa o like, considere se inscrever no canal Até a próxima, valeu!